A Sete Expo é uma feira muito importante porque ela trai os principais profissionais de áudio e de vídeo do mercado brasileiro e de outros países também. Mas uma coisa a se destacar é que eu também vi muitos alunos de faculdades de rádio, TV, audiovisual que também estão vindo à feira em busca de informação sobre as novas tecnologias e as tecnologias que existem no mercado de áudio e vídeo. A Audio Técnica é uma empresa japonesa fundada em 1962 que desde então vem produzindo produtos de qualidade, durabilidade e flexibilidade para atender as soluções para a captura de áudio. Então nós temos diversos microfones para gravações, para estúdios e também para o mercado de broadcast. Microfones extremamente direcionais como shotguns, microfones para locução, além de solução para monitoração também com os fones de ouvido. Então a Audio Técnica tem uma linha vasta de fones de ouvido. A gente tem a série M aqui, que é a série de monitoração com uma qualidade profissional para fazer monitoração das mixagens, das gravações e tudo o que precisa na parte de áudio, de captação e monitoração. As palestras foram muito boas, o congresso que tem palestras muito interessantes. E no nosso espaço aqui da Proave BR, onde a Audio Técnica se encontra, também tivemos a oportunidade de fazer várias palestras. A Audio Técnica falando sobre microfones e o interesse do público foi muito bom. Muitas perguntas, muita participação nesses três dias de 7 Expo 2017. A possibilidade que o público tem de conhecer o produto de perto, manusear o produto, escutar os fones de ouvido, poder conversar pessoalmente com a gente num ambiente de feira é completamente diferente de ser uma reunião de negócios. Então a gente consegue trazer essa informalidade, fazer com que o cliente se sinta em casa, se sinta bem atendido pela marca, pela Audio Técnica e trazer a confiança dele para conhecer os produtos e no futuro, quem sabe, estar utilizando os produtos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho